O Cyber Cozinha desta semana vai ensinar uma simples e deliciosa receita de entrada italiana com a chefe Cláudia Santos, a bruschetta. Bom Cláudia, quais ingredientes nós vamos utilizar? Pão italiano, tomate com anjuricão, molhos de tomate, mussarela e orégano. Então é bem fácil, bem simples. Então vamos lá. Vamos, metemos o pão italiano, são cinco fatias que usamos. A gente vai botar cinco fatias de pão italiano. Cinco fatias de pão italiano, esse pão é feito na raça. Ok, mas para o pessoal de casa que quiser comprar, pode ficar à vontade. Também pode? Segundo, molho de tomate. Pessoal de casa também aquele molho de tomate de caixinha, pode servir aqueles... Perfeito. Espalha-se um pouco o molho. Bem a mussarela. A fatia de queijo. A mussarela, é. Em cima do molho do pão. Tomate já com manjericão. Tomate com manjericão e você colocou mais alguma coisa? Não, só tomate com manjericão. Só tomate com manjericão. Eu manjericão já tenho o azeite doce. Ah, tomate... Manjericão e o azeite doce. E aí pode espalhar e colocar a gosto de cada um. Com certeza. Por último, um pouco de orégano. Um pouco de orégano tem quanto mais ou menos aí? Aí tem 10 gramas. Aí tem 5 gramas. 5 gramas? Aí só aloca assim um pouco. Um pouquinho de orégano, só para dar um gostinho mesmo. Aquele sabor especial. Isso. E lá vamos ao forno. Quanto tempo no forno? 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. Mais ou menos o pessoal que está em casa. É. É isso. Passaram 15 minutos. A doceite está pronta. Então agora é só montar o prato. Isso é isso. Finalizava a nossa brusqueta. A sugestão da chefe Cláudia para acompanhar o prato igual é. O nosso falharinha alpame é um molho feito com camarão. A nossa massa artesanal é feita com a massa. Então é isso. Agora é só se deliciar. O Saiba Cozinha desta semana fica por aqui. O Saiba Cozinha desta semana fica por aqui.